Música Tá bom Jana, agora abriu o sinal, para Jana, agora abriu o sinal Jana, para Disney, Disney Jana, Disney Tá bom Jana Disney, Disney Não tem problema Oh, quase caiu, vai nessa Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Totalmente, maravilhosamente, Falarosamente, aleatório Tão aleatório que eu, eu vim e comecei a gravar lá Proquinho, isso aqui tá muito perto Mas eu tinha muito carro passando, tem que ficar gritando, muita gente me olhando Então eu, achei essa grade bonita Que mentira, tu falou que não ia até lá porque era muito longe Ai que amor Olha aí Tão sanitária É né Voltei a treinar, faz dois dias Ai meu corpo ainda tá cansado Tá bem? Olha quanto tempo ficou, quase um mês Tá cansacindo aqui, esmagando meu corpo Sem ar Meu peito pulando por fora Ai meu Deus Que isso Tá difícil Seguinte galera, o vídeo de hoje é um vídeo muito explorado por todos vocês Mentira, vocês nem estavam pensando em isso Eu que tentava sem pensar o que eu vou gravar vagando Ai eu juntei o útil ao agradável Manoel e Camboriú, estamos no sábado, mostra aí O sol está querendo fugir nesse planeta E pensei, pô manhã, domingão, dia de folga Olha, vem cá, mostra o negócio aqui Olha, que aleatório Tudo errada cara O que que foi? Olha aqui, eu não tô vendo nada Cadê? Aqui Para doida Não, conta o detalhe que tu ia sair de que eu O detalhe é que era pra eu ter saído de Camaro E aí, eu não quis ir de Camaro Falei, é Nada de ser Não, não Na rua Né, falei O que que eu vou gravar com Camaro? Podia ter saído, né? Que eu tinha estragado a roda Tinha dado um videozão, né? Aham Agora eu tô devendo uma grana pro patrão, né? Deveu devendo mais ainda Aham E não é barato Sem falar que eu ia passar o final de semana Obrigada com ele É A recém das vezes os passos Cara, deixa eu voltar pro vídeo Aí Eu pensei, né? Amanheira de folga, domingão Vai rolar Já olhei tempo assim, né? Tá no Os aplicativos Tá, sol vai rachar 26 graus Isso é calor ou não é frio? Calor Então vai dar sol e calor E aí eu pensei, né? Cara, eu tô branca que é uma lagatricha Lagatricha Eu quero pegar um sol Porém, eu não posso pegar muito sol Porque eu ainda tô com aquelas marcas de Da sinergia que eu fiquei Daí se eu pegar sol com aquilo Vai dar uma bugada Mas eu foda-se Eu vou pegar mesmo assim Eu não fico fazendo foto Eu não preciso de meu corpo Depois eu meto uma Uma estampa por cima Assim Uma tatuagem Uma tatuagem por cima Estampa Uma estampa por cima Umas flores Então eu vou atrás de um biquíni Porque eu não tenho biquíni Pra comprar biquíni? Pra comprar Só que antes Vai com o salário O que? Vida pro patrão É que eu preciso de uma A casa vai cair Se eu posso gravar esse vídeo Porque o que eu pensei Em pôr a primeira vez no biquíni Depois da minha cirurgia E mostrar pra vocês Deixa eu roubar a internet O corpinho O corpinho O que é isso? Tá, como é que eu vou bater? Eu vou botar um corpinho Eu vou botar biquíni Eu vou mostrar o corpinho Pros meus inscritos Só que eu tenho Como é que é? É, não Eu tenho graça Eu vou botar o biquíni Vou mostrar o meu corpinho De biquíni Pros meus inscritos Já avisei que vai dar merda isso Não vou ligar pro Joanta Só que eu tenho que ligar pro Joanta Não, não vou ligar pro Joanta Tua casa vai cair Liga que eu vou pegar o cabelo Não, não, não Melhor não Vocês recém pararam de brigar Então por isso mesmo Que eu vou falar pra ele A ideia do vídeo Vai se ele autorizar Vai Já vai dar Já vai dar merda Liga café Tá ligando pra ele Sai Vai, é rápido Tá, deixa eu roubar a internet de ti Que eu tô sem internet Ah, rouba logo, vai Vou pausar o vídeo Não aparece no meu vídeo, né? Não aparece Aparece? Aparece Ó 500 Nossa Nossa, que baixinho Ele vai me atender Porque ele tá gravando no mangue, né? Botando ouviu a voz Notei Mas tá muito baixinho Não atende Não atende Mede apareceu o número dele aí Né? Ó, Rafa Ó, o editor Olha Vai perder o emprego Se aparecer o número, hein? Verdade Dois empregos E botar tudo a culpa em ti Tu tá com certeza? Aham E corta essa parte Não bota o vídeo É, ele não atende Não atende Não atende É porque sou eu Então eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar mensagem pra ele no meu celular Enquanto eu mando a mensagem A gente vai atrás do meu biquíni Aí É porque ele autorizando ou não autorizando Eu vou precisar do biquíni do mesmo jeito Entendeu? E aí Vou matar do meu biquíni Eu não tenho nada a ver Tô derrubo Aí eu mostro depois pra vocês a conversa aí Se ele me autorizar Pra eu mandar o áudio Eu gravo a tela Tem um editor que é zika Ele não vai deixar aparecer o número do Jonathan E ele vai saber fazer os bolsos Né? Ele é muito bom Mentira O que foi? Descabelada Meu Deus Que coisa De conta que eu sou assim Que é agora E eu vou comprar um biquíni Na Avenida Brasil Tô rica Tô rica Dívidas Olha Não fala isso A minha boca tem poder Esse ano tudo que eu falei se concretizou É verdade Eu realmente estou rica de muito dinheiro Minha conta bancária está Tipo explodindo Você pode mandar os pics de vocês aí Nos comentários Que eu vou fazer um piczão de milão Pra cada um Nossa Eu não falo também isso Não, eu tô rica de dinheiro Nunca acredito nesse youtuber São tudo mentiroso Então, ó Ah, volta Cadê minha máscara? Nossa senhora Não se acostumou ainda Eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar Ah, café Vai lá e pega pra mim Que eu vou ficar falando pra galera Vai reclamão Ó, vou fazer o seguinte Eu vou entrar nas lojas E aqui, maneira É meio Foda de gravar nas lojas, né Também não vou ficar divulgando loja não Ah, de sacanagem E aí o café vai ficar pro lado de fora Me esperando Porque eu acho que assim, né Pra comprar roupa Eu já demoro um bocado Então eu acredito que pra comprar biquíni Também eu vou demorar um bocadinho Então eu não vou deixar o café Esperando tanto tempo Então eu vou entrar Vou experimentar E sai da loja e o café grava Eu acredito que Em uma única loja Deu entrar já vai ser suficiente Agora você estacionou 2 metros Lá aí da calçada Claro Agora é 5 metros Lá aí da calçada Nunca mais O que que tá falando aqui? Tá na boca O que que tá falando com os seguidores? Vai voltar pras rodas do carro Olha, eu tô do TPM Que pra brigar Deixa eu ver Olha É o seguinte Eu vou entrar Vai ser a primeira loja Se eu vou achar o biquíni que eu quero Pra ter certeza Fofar Ah Não, na primeira loja Na primeira loja Duvido Mas eu vim esperando lá de fora rapidão Pra entrar pra eu lá Comida Podia comprar, né Pra nós Comida Eu quero comprar biquíni Você falando de comida Ah, olha o cheirinho bom Você entendeu? Ah, tá bom Entendi Entendeu? Entendi Deu nada É um perdido aí Tá gravando? Sobe Vamos, gente Ah, ficou bem Tem um patrocínio do centro Pode ser Ah, jogou Patrocínio Já mostra Ó A Avenida Céu patrocinando Nossa Chegou chegando Vamos botar uma máscara Fazer de conta Olha o meu convite Não mostra É o iPhone 12 Nossa, tem perigo Ai que tudo É o 12 Pro ou 12 L? Não, normal Não tô no nível do Pro ainda, querido Né? Ai Já voltamos? Já voltamos pra mostrar, gente Bom, galera Eu já saí no Olocruz Ganhando película Ganhando capinha da Avenida Selftop A lojinha, ó Vai tá aqui na descrição O arroba deles Instagram Então segue em peso E o bigodinho também Parceiro E agora vamos atrás do meu biquíni Por favor Então Ali tem uma loja ali, ó Não, ali Será? Lá, ó Vamos lá Vamos lá, então Na primeira que eu entrar Eu vou comprar Ah, tá Quanto é só antes Sério? Ah lá Vamos na faixa pra fingir que nós é descendo Só fingir, né? Só fingir que nós é descendo A primeira eu vou comprar Não vou precisar ficar andando de loja em volta Vamos ver se vão parar pra você É, para Não para pra ver Não para pra ver Não para pra ver a tripa Ó, café Senta no banquinho e espera Nossa Boa, rápido, tá? Não demora 10 minutos Ah não Menos Rápido Dois mil anos depois Não gostei de nenhum Não gostei de nenhum Que que foi? Ficou tudo estranho Sério? É, é Para mesmo Prova? Que eu tô decepcionada Prova-se? Não para pra ver a gente só tomar uma bomba Olha aqui Briguenta Provou? Vou ali agora Na segunda loja eu entro e saio Que doida A gente fala as coisas Café? Não, obrigado Senta lá de pé Ah, de novo Mais 10 minutos Nossa, essa aqui parece chica, né? Não tem dinheiro pra comprar Hoje não é que ia muito Não, eu vou entrar aqui Nossa Ah não Não vai comprar nada, cara Era daquelas quintas e não compra nada Olha lá Falei Cadê? Se tu não gostou É desse aqui, ó, né? Parece até que era bom Mas eu não gostei de nenhum Então o problema não é o preço É que tu não gostou mesmo Não, fica bom Nossa, que estranho Tipo Nossa O que? Tá legal Eu vou ter que Ó, eu boto assim, ó Aí eu fico imaginando a onda vindo E um lado E um lado ainda não fica E o outro lado ainda não Tipo, eu vou ter que colar com o duplo face E aí só boto com os aramezinhos Aqueles aramezinhos Aí tipo, vem aqui no meu nariz Eu não vou conseguir respirar Eu já vou andar com uma máscara minha, própria Entendeu? E aí tipo, as causas é a mesma coisa, cara Ou fica com a bundezinha Ou fica com a Chernobyl de fora Não tem condições Eu não nasci pra usar biquíni Eu fiz cirurgia pra quê? Pra dar de burca Tem que rir do tipo que Olha Cada coisa que Onde tem outra loja com biquíni pra eu comprar? Eu vou tentar Terceira tentativa Tem uma atleta de burca, então Eu já sei o lugar O quê? Que eu posso montar meus biquíni Montar? E que, ó O preço é o que eu posso pagar R$1,99, seu moço Vamos lá Eu já sei ver que eu vou Nossa, que cheirinho de roupa limpa Nossa Tá, aleatória Ó Por que que eu decidi vir aí nesse lugar aqui Comprar? Nossa, que espelhão da hora Nossa, olha só isso É Porque eu vou levar o meu Viper Pra minha amiga que me Forneceu arrumar Porque eu não sei mexer, né? E eu lembro que ali na frente Da lojinha dela Tem algumas lojinhas de vermelha Entendeu? Vamos unir o último A lágrima E eu tenho certeza Que dali eu saio com biquíni É aquele de montar que tu falou? Se não Eu não me chamo de namoro Mas eu não me chamo de namoro A minha amiga Mas é Rodrigo Moura É Tu falou outro nome completo Fala não Tem 52 anos Tá, vamos lá Vamos Eu não vou passar a mica Hã? Eu já tenho que eu vou passar a mica Tu né Eu não Não tem gargogia não Tem gargogia na cara Quando Deus me fez Eu tinha que botar gargogia na minha cara Tua mãe de vez Quando Deus autorizou a minha descida Ele falou Essa vai sempre gargogia na cara Ai meu Deus Deixa eu botar a máscara na minha cara Olha lá É eu deixei em casa guardado né É quando precisa a gente busca Então É a loja da mãe da minha amiga Que tá tentando ressuscitar o meu vape É Eu falei que aqui eu ia achar Só que ela vai ver também outras coisas Eu vou esconder algum Eu vou provar E eu vou mostrar com você Boa tarde Boa tarde Tá bom Tá Ó o marido não Ele não autorizou a gravação desse vídeo E eu mostrar O corpinho de biquíni Porém Não vai passar Quando ele não Quando ele não Quando a pessoa não consegue dar o aval A gente vai sem o aval mesmo Dois mil anos depois Não foi do céu Não tinha? Hã? Não Fiquei aqui meia hora ele esperando Pra não ter A gente ia perder o dia todo aqui Procurando Postura Que raiva Não tinha Que eu posso fazer assim Não tinha Hã? Não tinha Não tinha Hã? Eu vou olhar naquela outra ali É a última Eu prometo Que é a última É a última É a última A última vai embora Tá Beleza Vamos embora Vamos lá O que que foi Jana? O que que foi? Eu entrei em quatro lojas Quatro E eu não achei o biquíni que eu quero Quatro Você tem noção que eu andei em quatro? Quatro? É Eu fiz esperar uma hora ali Não quero mais Meu Deus do céu Eu que não quero mais andar contigo Mas eu ainda tenho uma esperança O que? A quinta hora Não Chega Só que é o seguinte galera Como eu falei pra vocês O Jonathan não deu o aval O que que eu vou fazer Nesse Vídeo Vocês vão deixar muito like Vocês vão arregaçar no like Vocês vão deixar muito comentário Jana Posta foto de biquíni Jana Posta foto no biquíni De biquíni E aí No próximo vídeo Eu vou aparecer De biquíni Eu vou gravar um vídeo pra vocês Mostrando o biquíni Pra vocês E o corpite E pro Jonathan Ao mesmo tempo O que você acha? Olha aí Agora é aquele momento Que o Jonathan Eu acho que vai dar merda Não Vai dar merda Vai É isso Então se você não for inscrito Nesse canal Aproveita Se inscreve Ativa o sininho Pra receber as notificações Me segue Nas redes sociais Eu vou ficar sabendo de tudo Muito antes Que aqui no Youtube E arregaça o dedo No like Porque eu prometo Pra vocês Que o próximo vídeo Eu já começo o vídeo Dançando de biquíni Pra vocês Só no sambinho Eu te conto Me cutuca E o Jonathan É clássico Fala na minha cabeça Tô tentando me matar Entendeu? Mas eu faço Mas tem que bater Gente Tem que bater No mínimo No mínimo 25 mil views Esse vídeo No mínimo Então colabora Entendeu? Entendeu Isso aí É nóis Valeu? Tchau Tá, mas não vai não Tô lá, então Uhul Olha Achei que tinha acabado Tá Chega Eu achei que tinha acabado Não, para Tchau 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 Tchau